Então, mas é como Igual, acho que você estava comentando Numa live esses dias Sobre Adão e Eva lá E a questão da árvore do conhecimento Do bem e do mal Exatamente A árvore do conhecimento do bem e do mal É exatamente isso Se você não tem conhecimento Do que é o pecado Se você não sabe que algo é errado Que algo é pecado Não tem como você pecar Você está na ignorância É esse que eu conheci A árvore do conhecimento do bem e do mal Que Adão e Eva provou É o fim da inocência Acabou a inocência deles A partir daquele momento eles sabiam O que é bem e o que é mal A partir daquele momento eles tinham Eles passaram a ter livre arbítrio para escolher E a partir daquele momento Eles puderam pecar Tanto é que o pecado original Não é um pecado Conforme nós costumamos falar O pecado original é um pecado com P maiúsculo Entendeu? É um erro É uma desobediência a Deus Não é um pecado como o que a gente comete Normalmente Eu vou botar aqui o catecismo Aqui do lado O que acontece Olha só Sobre a masturbação Para formar justos visos Sobre a responsabilidade moral dos sujeitos E para ordenar a ação pastoral Deve-se ter em conta A imaturidade efetiva A força dos hábitos contraídos Deixa eu pegar o rastro aqui De augusto E outros fatores psíquicos e sociais Que podem atenuar ou reduzir ao mínimo A culpabilidade moral Entendeu? Isso aí E o Matheus pergunta se masturbação é um pecado É um pecado que leva ao inferno Sim É um pecado grave É um pecado contra a castidade É um pecado grave, sim E o... Acho que o coisa... O Denis entrou na live aí, Claudio É, cheguei aí E aí, Denis? Bom? Boa noite Pode falar um pouquinho do seu canal aí, Denis Boa noite Pronto, Robson Tudo bom, Robson? Bom, bom Eu fiquei bastante triste Quando eu vi o Conde Falando sobre a questão do teu canal Que foi tirado do ar E fiquei muito triste O meu canal É um canal que está aí Começando agora Como vocês puderam ver Eu sou de São Lourenço da Mata Que é região metropolitana de Recife Capital do Pernambuco E o projeto inicial Começou com a intenção de divulgar um pouco A doutrina católica E faz bastante tempo já Entre aspas Mais ou menos dois anos Quase três anos que eu estou com o canal aí Mas a divulgação, como vocês sabem É bastante difícil Acompanhei algumas lives aí de Maurício Maurício também fez uma divulgação Eu consegui alguns inscritos Mas o objetivo é exatamente isso É trazer realmente a doutrina da igreja Naquilo que ela é A doutrina tradicional A doutrina de sempre É a doutrina que sempre A igreja Por meio dela Criou tantos santos Deu aí a A nós Católicos A graça de ver tantos santos Serem gerados Por meio da doutrina da igreja O objetivo é esse Meus vídeos Eles têm por base É a sagrada tradição É o sagrado magistério da igreja E a sagrada escritura Então a maioria dos meus vídeos São feitos com base no catecismo Alguns documentos da igreja E a divulgação é exatamente essa Divulgar a doutrina Porque como vocês vinham colocando aí na live É a questão de catequistas De pessoas que têm pouco conhecimento Da doutrina da igreja E o que tem gerado no Brasil Hoje essa crise da igreja Eu classifico a crise da igreja Hoje como uma crise até existencial Que a igreja Quando eu digo a igreja Eu estou falando aí Dos católicos Que se identificam como católicos Mas que não sabem nem o que é ser católico Eu tenho essa crise De saber o que de fato eles são Exatamente por uma ausência Da doutrina da igreja Como ela sempre foi pregada Por todos os santos E infelizmente tem sido aí Anunciado uma doutrina Que não é da igreja Que é qualquer outra coisa Relativismo Marxismo Socialismo TL E tantas outras coisas Que vai sendo infiltrado Dentro da igreja Mas não é a doutrina da igreja Então o objetivo do meu canal é esse É trazer a doutrina A sã doutrina Uma doutrina Que realmente seja a doutrina da igreja Esse é o objetivo do canal Eu agradeço a vocês aí Pela oportunidade De estar aqui com vocês hoje Eu que agradeço aí Ainda bem que você está aí Nas paradas aí Então a gente tem A gente tem por exemplo Dois extremos Vou pegar dois extremos aqui Que eu comecei a acompanhar E logo no início eu parei A gente tem um extremo Vou pegar um exemplo aqui Aquele canal do católico lá Bruno Pardo O cara está com o pezinho Lá no centro de vacantismo Ele é red thread Vive falando mal Do concílio Vaticano II E não sei o que E tem um outro extremo Que é um Vou dar um outro extremo Do Jujuba aqui Que é o Canal do Marcos Lemos Eu já É um cara que fala Que o católico Não tem direito A legítima defesa Que não pode usar arma Que se o bandido For roubar você Você tem que Deixar Entendeu Você não está Nenhum desses extremos Não, né Não Não, não, não Eu sempre Sempre defendi A questão da legítima defesa Porque é um direito Lá Moisés Moisés Na primeira lei Na lei do Antigo Testamento Não nos dez mandamentos Mas as leis E eram como Os cinco mandamentos Da igreja Que davam suporte Para que os dez mandamentos Pudessem ser cumpridos Moisés mesmo já disse Que se um invasor Invade a sua residência E você disfere um golpe Sobre ele E o leva à morte Você não será culpado Daquilo ali, né O catecismo também Dá a cada um de nós A oportunidade De dar a legítima defesa Porque é um direito Legítima defesa Pessoal Legítima defesa Da família E também um país Pode legitimamente Defender a sua nação Porque senão Do contrário A dignidade Da vida Em primeiro ponto É a nossa A gente não pode Ter Vamos dizer assim Que a ousadia De ir ao homicídio Mas a legítima defesa Se necessário For tirar a vida Do agressor A igreja deixa muito claro Que isso aí A gente pode fazer Sem ser culpado Desse crime Então o rapazinho lá Diz que a gente Nem pode ter arma Católico não pode Nem ter arma Não pode É coisa do demônio Se católico não Se católico não pudesse ter arma Você dá uma olhadinha Nas construções Um pouco mais antiga Das igrejas Não essas igrejas De agora, né E aqui eu estou falando De prédio mesmo Estrutura prédial Você via que as igrejas Elas todas eram arquitetadas Com flechas, né Podemos assim dizer Algumas brechas Nas paredes Para se colocar Exatamente armas Para defender Na ocasião De algum ataque Que viesse de fora Para invadir Aquela região E também Até mesmo a igreja Alguns mosteiros Também Tinham essa Estrutura Para a legítima defesa Isso sempre foi Os cruzados Por que Os cruzados Usavam as espadas Porque Pedro Que andava com Jesus Tinha na bainha Uma espada Então assim Jesus disse aquilo Quem vive Pela espada Pela espada Morrerá Mas na questão De dizer Que eu não posso Achar que Eu vou Cuidar de mim mesmo Quando eu digo assim Cuidar de mim mesmo É salvar a minha vida Pensar que eu vou salvar A minha vida Pela força Pela agressão Ou por querer impor Mas a legítima defesa Ela é lícita A igreja sempre falou disso São Tomás de Aquino Deixou isso muito claro E tantos outros padres Tantos outros bichos Tantos outros santos Na igreja Deixou isso claro O Esquerda Lixo Aqui perguntou Qual que é a sua opinião Sobre o Catecismo Amarelinho Catecismo Amarelinho? É Ó Geralmente Eu uso ele Eu uso ele É Mas assim Com Com muito cuidado Porque Pra mim Ele é Eu tô até com ele aqui Né Pra mim ele Ele é Completo Né Porque se o Papa João Paulo II O compilou Né Então eu acredito que São João Paulo II Não iria estar fazendo algo Que fosse contrário A doutrina da igreja Agora é necessário Entender O que O Catecismo fala Porque Às vezes As pessoas Querem tirar Mal interpretação Do Catecismo Desse amarelinho Inclusive Né Como você disse Do amarelinho Aí Então tem muita gente Que quer interpretar Fora daquilo Que é a doutrina da igreja E eu posso pegar Qualquer texto Até o texto bíblico E interpretar Segundo a minha vontade E Excluir Aquilo que é A doutrina da igreja Né Agora mesmo Eu fiz um Alguns vídeos aí Bem Bem Básico Sobre o primário de Pedro Então As pessoas Pegam Pedro Que é Cefas Né Cefas Rocha E querem alegar Que Pedro Não é rocha Se Jesus mudou O nome de Simão Para Pedro Que significa rocha Como é que Não existia uma intenção De Jesus De que Pedro Fosse a rocha Sobre a qual Seria edificada a igreja Aí quando eu digo Pedro Eu falo daquela É É Profissão de fé Que ele faz Dizendo que Jesus É o Messias O filho do Deus vivo Aí baseado naquilo ali É Jesus mostra pra Pedro Que de fato ele é a rocha Sobre a qual A igreja seria edificada E tendo Jesus Como pedra angular Ou seja Aquela pedra que seria Posta Na No alicerce Para dar todo o direcionamento Da construção do templo espiritual Que é a igreja Mas aí Dependendo de quem lê Vai fazer a interpretação Que quiser O Marcelo Leite Falou assim Robson Quando você puder Fale sobre a guerra justa Então A guerra justa É o Que a gente É o mesmo conceito É do Da legítima defesa Só que é aplicada Pra um povo Entendeu Se um povo Tá sendo atacado Ele tem direito De se defender Aí isso é A guerra justa É uma guerra Pra você se defender É o contrário Por exemplo De uma guerra De conquista Quando você vai Pra uma terra Conquistar Isso é diferente De uma guerra justa Agora Agora Tem gente que fala Que nem isso Fala que Não pode Ter guerra justa É E E ao contrário De guerra santa Não existe Conceito Pra nós Católicos O negócio De guerra santa É coisa De muçulmano O que existe Pra nós É guerra justa Entendeu Foi o que aconteceu Por exemplo Nas cruzadas Cruzadas A igreja católica Ela atendeu A um pedido Do Do patriarca De Constantinopla Então Atendendo A um pedido Começou A primeira cruzada Então guerra justa É isso É o mesmo conceito Da legítima defesa Só que Aplicada Pra um povo E o Marcelo Leite Pergunta Pro Denis O que o Nobre irmão Acha da Renovação Carismática Aí você Sinta à vontade Denis Se você quiser Falar Se não Também O povo Que gosta O povo aqui Também gosta De uma treta Que eu vou te falar Eu sei como é Vê só Eu Eu Hoje Atualmente Eu tô Eu não sei o que o pessoal Acha aí das novas comunidades Né Mas por exemplo Eu faço parte De uma De uma comunidade De aliança Uma comunidade Que tem Que tem É Por base Né A comunidade de aliança Sal e luz A gente tem até aí Instagram Se o pessoal depois quiser Dar uma olhadinha aí Da comunidade Temos também o Facebook É Só que é uma comunidade Que É voltada pra A tradição da igreja A gente A gente tá aí Dentro de formação Conhecer a doutrina Da igreja Mas uma formação Não simplesmente Pra formar pessoas Mas pra Formar Pessoas Que sejam Cristãs Católicas Nosso lema Né Um dos nossos Lemas Até assim De cumprimentar o outro É Boa noite Católico Ou católico Por que Porque o intuito Da comunidade É formar as pessoas Exatamente Na doutrina Da igreja É O pensamento ali Na missa Tridentina É Não que a missa É Ordinária Como muita gente Diz aí Que a missa Ordinária Não é a missa Não é válida Tem muita gente Que chega A esse extremo Acredito que não Acredito que tem Alguns exageros Tem alguns exageros Tem algumas coisas Que Chega a ferir A missa Na sua Na sua liturgia Mas A respeito Da renovação Carismática Eu participei De alguns momentos Da renovação Carismática Tem exatamente Alguns exageros E se eu fosse falar Alguns exageros Que tem Eu iria falar De muitos Mas também Tem muita gente Séria Muita gente Católica De fato Católica De fato Que vive Realmente A doutrina Da igreja Com relação Aos dons Espirituais Carismas Essas coisas A doutrina A tradição Da igreja De modo geral Coloca esses dons Como dons Do Espírito Santo Tá nas cartas De Paulo E em tantos Outros documentos Da igreja Fala também Sobre Essa questão Dos carismas Agora Como sempre Exagero A gente tem Demais Em qualquer lugar Por exemplo A gente tem Hoje No Brasil Nós temos Três categorias De católicos Os católicos Liberais Os católicos Tradicionais Que é onde Eu acredito Que eu me enquadro E tem os Tradicionalistas Ou seja Aqueles Que tá Beirando o Servacantismo Aqueles que Negam o Conselho Vaticano Segundo Todo Porque Pelo fato De ser um Conselho Pastoral E não Dogmático E porque Foi dentro Do Conselho Vaticano Segundo Eu tô aqui Com compende Até tá aqui Que eu tava lendo Com compende Do Conselho Vaticano Segundo Tem a Sacrosanto Conselho Que fala sobre As questões Das reformas Na liturgia Que foram Reformas Bem básicas Na questão Mais da Língua Da língua Que se celebrava Do latim Para o vernáculo E algumas Outras coisas Básicas Como algumas Posições Do altar Mas Essas coisas Que se coloca Aí como a gente Vê muitas vezes Até na Bahia Padres Dançando Padres fazendo Um monte de Coisas aí Que a gente Vê que é Exageros E que chega A levar Aos extremos E por isso As pessoas vão Aí começando A interpretar Que o Conselho Vaticano Segundo Não se viu De nada E se fala De uma igreja Anticoncílio E uma igreja Pós-Concílio Isso também Não existe Porque a igreja Foi a de sempre A igreja é a de sempre Se eu disser Que existe uma igreja Antes do concílio E que existe uma igreja Depois do concílio Eu vou Estar dividindo a igreja Coisa que não Houve a divisão Existe sim Do concílio Para cá Existiu Muitas influências Protestantes Dentro da igreja Liberais Que vem trazendo De fato Um grande Serviço Para a doutrina Da igreja E para aquilo Que a igreja De fato é Mas não culpa Do concílio Você pegar Os documentos Conciliares Você vai ver Que realmente Os documentos Do concílio Vaticano Segundo Não dá Respaldo Para fazer O que estão fazendo Agora Como eu falei Dependendo das interpretações Que forem feitas As pessoas Pegam até a bíblia E jogam no lixo Acho que entrou O Matheus Aí Oi Matheus Boa noite Boa noite Boa noite Para o Denis Boa noite Para o Robson Vocês estão me escutando? Estamos Estamos Assim Que bom Eu até Não me julguem mal Eu estava tomando Uma aqui Sem querer Entrei no Youtube E vi que vocês Estavam online Aí vocês estavam Na discussão E acabei entrando Eu acompanho muito O Robson O Claudio Cans Principalmente Com o Fábio Moraes Eu gostava muito Do Fábio Moraes Não sei o que aconteceu Com ele E pararam de discutir Os debates Do Fábio Moraes Eram demais Cara Eu vou falar Uma coisa Para vocês Aqui eu moro Eu sou do interior De São Paulo Não é Matheus Interior de São Paulo E E mesmo que o canal Ainda tenha poucas visibilidades É incrível Como que dentro Do meio católico Tradicionalista Vocês são muito escutados Principalmente O Tanto os debates Do Fábio Moraes Quanto o Robson E é engraçado Assim que Geralmente Quando tinha aqueles debates Quando tinha Aquelas respostas A pérolas Protestantes Do tio Claudio Campos Dentro dos Whatsapps Ali O pessoal Comentava muito Sobre vocês O pessoal Comenta muito Sobre o Claudio Campos Pô O Claudio Campos É muito engraçado Cara Ele fazia live Comendo milho Eu sou fã Do Claudio Falar pra vocês De todos os canais Aqui que tem no Youtube Que eu mais gosto Que eu fico Na expectativa Pra sair Vídeo novo É do Claudio Ó Pra você ter uma noção Uma coisa Que eu tenho um grupo Participante Do pessoal do Nordeste Eu sou do interior De São Paulo Participante De um grupo Do Nordeste Até hoje De um vídeo Do Claudio Campos Em que ele jogou A treta Mas o cara Ele foi tão Covarde Que ele colocou Um versículo De Policarpo De Esmirna E tipo assim Aquele versículo De Policarpo De Esmirna Já acabava Com o debate Ele colocou E falou Ó pessoal Tô saindo aqui Aí o pessoal Ficou meio que discutindo Mas já tinha acabado O debate Porque o Claudio Campos Colocou O trecho de Policarpo Então assim É uma figura Vocês estão de parabéns Para a defesa Da fé católica Aquele negócio O YouTube Não reconhece Mas Fazer o que Com essa sociedade Pagã Laica Essa sociedade Liberal Então Fica aí Meus parabéns E continuei assim Pela defesa Da fé católica Obrigado Se alguém quiser falar Alguma coisa Eu agradeço muito Aqui O canal Tá aí Pra isso mesmo Pra abrir Pro pessoal Que fala Deixa eu só Fazer uma colocação O Denis O pessoal No bate-papo Tava comentando A respeito Do catecismo Coisa desse tipo E o Denis Alves Ele comentou Uma coisa De certa forma Parcial Que é a questão Dos documentos Do Vaticano II Pode falar Atreus Tudo aí A live Aqui Não sei se vocês já leram Deixa eu colocar aqui A missa nova De Paulo Cara Você lê esse livro Aqui Numa Assim Você lê Numa tristeza Imensa Porque Como o Denis Comenta No segundo Ele não permite Essa revolução Que houve Pós-concílio Que os tantos Sede-vacantistas Criticam Mas você vê assim Que já estava Tudo arquitetado Desde o pontificado De Pio XII De Pio XI Que os modernistas Que o Décimo Já cantenava os modernistas É uma coisa Realmente Que De vez em quando Nós pensamos O que a igreja Sofreu E que vem sofrendo Por causa Desses malditos liberais Uma coisa Que não tem como A gente ignorar É gente A gente sempre teve Não adianta Pode A igreja Pode fazer o concílio Mais perfeito Que existir Na história Da igreja Vai ter Maçã podre Cara Né Jesus Jesus escolheu Doze No meio dos doze Tinha um Que vendeu ele Tinha um Que chegou ele Aí tinha outro Só ficou um No pé da cruz E igual Esses dias Eu joguei no grupo Lá Uma coisa que eu não sabia Fiquei sabendo Esses dias Eu perguntei lá Será que esse pessoal Do sede vacantista Sabe Que no No concílio de Trento No concílio de Trento Ao final De cada ata Houve o convite Da igreja Para os líderes Protestantes Ir lá e dar palpite No final de cada ata Né Será que esses caras Sabem disso Eles falam tanto Do concílio de Trento Tal Mas isso aconteceu No final de cada ata Havia lá o convite Só que Em nenhum Em nenhuma ocasião Foi protestante Eu acho que só Na última ata No finalzinho Que foi lá E eles se negaram A participar Eles foram lá Só para dizer Que não iam participar Mas houve o convite Da igreja Né Convidou os Luteranos Convidou os calvinistas Os anglicanos Para ir lá E dar palpite Só que graças a Deus Né Graças a Deus Nenhum foi Em nenhuma ocasião Mas isso aconteceu Somos tradicionais Nós não negamos Nada da modernidade Mas nós somos tradicionais Nós nos atemos Principalmente A tradição da igreja Vamos dizer assim Mas a minha pergunta Para vocês três É o seguinte Eu vejo muitos Tradicionalistas Colocando muita culpa Em cima da missa Porque foi mudada a missa Aquela questão Do vernáculo A questão da música Mas realmente Você acha Que se nós voltássemos Com a Uma missa Tridentina Por exemplo Todas na semana Nós tivéssemos A missa tridentina Você acha que O comportamento Dos católicos Mudariam radicalmente? A minha pergunta É esta Eu vou dar a minha opinião Antes de vocês responderem Eu até coloquei No meu facebook Eu creio De que a missa É um catecismo Em si Ela realmente Nos transporta Para uma realidade Realmente transcendental Mas eu acho Que o problema Do brasileiro Desde o tempo Do império Não é Só a missa Nós vivemos Uma sociedade Extremamente católica De IBGE Nós vivemos Uma sociedade Ignorante Então eu acho Que não só A missa Seria o maior problema Aí eu deixo A resposta Com vocês Quer responder E depois eu respondo? Pronto Eu vou 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 falar Vê só Eu tenho aí No meu canal Posso dizer Uma aula Sobre A questão Da Sacrosanto Conselho Que é Exatamente A constituição Que fala Sobre A liturgia As reformas Litúrgicas Eu tenho uma aula Eu fui dar Numa capela Em um grupo Aqui que o pessoal Faz Tem como Como grupo Escola da fé Inclusive eles tem um canal No youtube Escola da fé AORS AORS AOR AOR Escola da fé Olímpico de Recife Então assim Eu fui dar uma aula Posso dizer que uma aula Sobre a Sacrosanto Concílio Então assim A gente vê que a Sacrosanto Concílio abriu A reforma Em toda a liturgia Na liturgia Da missa A liturgia De todos os sacramentos A liturgia sacramental Todos os sacramentos tiveram Algumas mudanças Algumas reformas Como também Algumas questões Da liturgia Das horas Inclusive Por conta do concílio Se abriu Para que os leigos Pudessem rezar A liturgia das horas E eu rezo Eu não estou com ela aqui Porque ela está lá Na minha sala No altarzinho Onde eu faço Minhas orações Então assim Graças a Essa questão Da reforma Muitas coisas Que a gente Não tinha acesso Como por exemplo A liturgia das horas Foi nos dado Acesso Agora é como sempre Coloquei E nesta aula Que eu dou Eu coloco lá E deixo bastante claro Que trazer A missa Tridentina Trazer ela De volta E eliminar A missa Que se diz hoje Missa nova Mas é a ordinária Também para mim Não seria a solução Porque a questão Vai além da missa Quando eu digo Vai além da missa Não é que haja algo Que seja mais importante Do que a missa Mas eu digo assim Como o Mateus Colocou Se as pessoas Não tiverem Uma mentalidade Católica Se as pessoas Não tiverem Realmente Convertidos E pensarem de fato Conhecer o mistério Que está sendo celebrar Aí eu posso Participar do mistério Pode falar Deixa eu só fazer uma colocação E atrelando uma coisa Que o Robson falava Eu lembro que uma vez O Robson Uma live dele Comentou numa live Que parece que era Um padre De uma diocese Do Paraná O Robson Se lembrar Ele pode até comentar Que era um padre Que ele entrou Ele era um cara Fechado Se vestia de batina Não era carismático Não dava sorrisinho Para ninguém E criou um culto Em que a primeira coisa Que ele prezava Era pelo sino Você está lembrado Robson De que parece que a missa Lotava todo domingo Era um padre Então assim Tradicionalista Mantinha o O básico Do básico E a igreja lotou Então Atrelando o que o Denis Disse De fato O rapaz Colocou aí Também No chat Ah o brasileiro Não sabe português Mas Quanto menos O latim Mas essa É uma dúvida Que eu tenho Se nós trouxéssemos A missa latina Se ela estivesse Realmente presente Em nosso diocese Não só uma vez No mês Mas pelo menos Assim Duas Três vezes Quatro vezes No mês As pessoas Estão tão sedentas Por uma coisa Espiritual Porque elas estão Tão baseadas Nessa coisa moderna De que Só o simples fato Da não compreensão Da missa triventina Já fazeria elas Terem um apreço Maior Uma curiosidade Uma coisa Que a levasse Para a missa E a levasse Para esses mistérios Então às vezes Não tem dúvida Em mim Nessa questão Porque de fato As pessoas vão Para a missa A missa de criança Eu perdoe-me Se eu estou falando Uma coisa Que vocês divergem Mas assim A missa de crianças É a principal coisa Que a revolução litúrgica Fez Por quê? Porque a missa De criança Ela traz a missa Para a realidade De crianças A missa Ela é É uma coisa Que realmente Eu sofro muito Com a missa De criança Porque é onde Que eu vou Mas é nesse sentido No sentido De trazer as pessoas Para uma coisa Transcendental Que elas Nunca tiveram Contato Pronto É isso aí Matheus Vê só Eu acredito Também Que se Se Fosse Pronto Aqui no Recife Está crescendo Muito A missa tridentina Eu fui Algumas vezes Mas não frequento Dominicalmente Então ela está Crescendo Bastante E está crescendo E tendo Muito êxito Por quê? Porque está Se criando Uma mentalidade Para se trazer As pessoas Para aquele rito O rito tridentino Onde a gente Vê assim Uma missa Celebrada Com muito mais Piedade Muito mais Zelo Pelo que está Sendo celebrado Agora É aquilo que eu coloco Por exemplo Não sei se vocês Conhecem os Arautos do Evangelho Às vezes Eu vou A algumas missas Aqui Numa casa Dos arautos Não Não com frequência Também Uma vez ou outra Perdi Então ele celebra Uma missa Ordinária Com os cânticos E algumas orações Em latim E você compreende A missa Toda A liturgia É feita No vernáculo No português E é uma missa Sem palmas É uma missa Sem cantos Onde as pessoas Tentem Fazer alguma Coreografia É uma missa Onde as pessoas Todas Comungam De joelhos E é uma missa Assim Bem chuta Pequena Sucinta Mas é uma missa Extraordinária Uma missa Ordinária Eu coloquei Extraordinária Não sei O que é Mas é uma missa Muito boa E participo Da missa Ordinária E consigo Graças a Deus Assim Ver De maneira Bem simples Colocando Da minha parte É a missa De sempre A missa De sempre Eu acredito Que a mudança Radical Não seria o caminho Mas Um exercício Poderia ser também Uma boa Esse exercício Que você coloca Duas vezes No meio Aqui tem Todos os domingos No Recife Tem A missa Todos os domingos Agora é uma só Em uma só paróquia Deixa eu até fazer Uma colocação Do que você está dizendo Eu não sei se vocês Acompanharam Mas esse Eu tenho a trilogia Esse aqui É o Conselho De João XXIII Do Michael Davis Ele trata muito A respeito Da revolução litúrgica De como que eles Atribuíram Ele tem um capítulo Destinado a falar De que realmente Era um pensamento De Pio XII Ou seja Os cedivacantistas Estão dentro Porque os cedivacantistas Aceitam o pontificado De Pio XII Que o XII Já era a favor De uma revolução Desculpa Uma transformação Litúrgica Porque de fato Tinha alguns problemas No sentido Quasporal No sentido De que as pessoas Não participavam As pessoas Às vezes O homem mesmo Ele ficava lá Ele elevava a mulher Ele ficava pra fora Fumando Conversando com outros homens Isso é recuente Até aqui no Brasil Então de fato Era interessante A questão As leituras Antes as leituras Eram muito mínimas Da Bíblia Hoje nós temos Uma leitura Muito vasta Tanto é que O Scott Hahn Que comenta De que em três anos Se um católico For todo domingo À missa Em três anos Ele leu a Bíblia inteira Ele escutou No caso Ele escutou Ele leu Se ele lê mesmo A liturgia da palavra Ele leu a Bíblia inteira Então de fato Tem alguns aspectos bons Nessa transformação litúrgica O que nós Não aderimos É a revolução litúrgica Que foi totalmente Uma obra arquitetada Mas é como você disse O Arauto do Evangelho Ele faz uma missa Eles fazem uma missa Muito boa E é a missa nova É o rito de Paulo Cis Então às vezes O que falta É realmente Essa boa vontade Dos sacerdotes É uma boa vontade Até mesmo Dos leigos Que tanto reclamam De chegar E apresentar Ou tentar fazer Uma pastoralidade Mas eu também Tenho certas dúvidas Eu estou apenas comentando Por isso que eu estou Pedindo a opinião de vocês Porque eu tenho Às vezes um Eu não só vivi Eu não só vivi Eu não conheço Como que é No Rio de Janeiro Como que é Do Robson Robson no Paraná Não é, Robson? Sim Norte Norte do Paraná Eu não conheço Não tem como eu falar O próprio Marcos Mas o Davis conta Ele fala de que A missa Os primeiros reformadores Eles tinham essa noção É muito difícil Às vezes Numa Missa do Paraná No Interim Da Austrália Você padronizar Canto gregoriano Canto Todos em rio Uma missa Muito solene Vamos dizer assim E você às vezes Acaba Passando as pessoas Então às vezes O que falta De nós Tradicionalistas De nós Principalmente Sede 13 De pensar isso aí Como uma live Do Prundi Do Olavo Ela não tem que ficar Nesse negócio De voltar ao passado Ou aceitar a modernidade A igreja Ela tem que transcender Os dois A igreja Ela tem que transcender Tanto a antiguidade Então eu ia passar a palavra Para o Cláudio Que o Cláudio é mais velho E tem que falar primeiro Você quer falar primeiro Falo O meu aqui vai ser visual Vocês estão vendo Essa garagem aqui Isso aqui Essa garagem aqui É a garagem Que tem perto De onde eu moro Né E antigamente Esse portãozinho Que tem aqui Tinha um baita De um portão Com a placa Não estacione Que nem essa aqui Tá vendo a placa Não estacione aqui Você tá vendo A Kombi aqui Sim A placa não estacione O cara botou a Kombi aqui E uma vez Meu pai Que mora Por um amigo meu Ele foi aí me buscar E o cara Você imagina isso aqui Que é um portão novo Mas imagina um portão enorme Com a placa Desse tamanho Não estacione Porque é saída de ônibus E o cara foi aqui E enfiou o carro dele Bem aqui no meio Eu falei Mas pai Como é que o cara Com a placa desse tamanho Que tu vê lá da lua Me enfia o carro ali Aí meu pai Aí meu pai me falou Aí meu pai me falou Uma coisa O seguinte Olha É que a lei Tá na placa Não tá na pessoa Isso mesmo Aí eu Pô Mas o cara Abriu a minha cabeça Porque eu entendi Assim ó Uma coisa muito simples Do evangelho Paulo fala Que a lei antiga Era escrita em tábua de pedra A lei nova É nos nossos corações Não adianta você Fazer um concílio Dourado Jesus Cristo Descer na terra Fazer um concílio Com Nossa Senhora Eles pararam lá no Vaticano Vamos fazer um concílio Se não tiver A lei No coração Eu fui buscar Esse exemplo aqui Eu queria até Que o portão velho Tivesse aí Pra vocês terem uma ideia Do tamanho da placa E o cara Mas Peguei agora Agora Aqui no Do Google Fui lá no Google Mas peguei Tá aqui a placa Não estacionou O cara bota Na bodega Da Kombi Do lado Se você botar A placa aqui Não estacionou Desse lado aqui O cara vai botar O carro do outro lado Do outro lado Se você for ver Não tem carro nenhum O cara vai lá e bota Por quê? Porque a lei Não tá Não tá dentro do cara Então você pode fazer O melhor concílio do mundo Gente, o que eu estou falando Quando aconteceu A reforma protestante Foi no conselho De Trento Ali Antes o conselho De Trento Mas foi no tempo Que a missa era em latim Ou depois da missa De Paulo VI E outra coisa Eu sou muito a favor Do conselho Vaticano II Ele pode ter Vários erros Não tem conselho Perfeito Tá? A bíblia não é perfeita A igreja Tem seus defeitos Na igreja é santa Mas as pessoas Dentro dela Têm defeitos Então o que que acontece O cara vai lá Faz um baita De um concílio Se deixasse Como era Só na mão dos padres Imagina o Brasil Só na mão do Leonardo Boff Quem tá Atolicismo no Brasil Gente São os leigos Acabou Por que 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 acontece Os padres Eles tem como Calar a boca Você vê que o padre Paulo Ricardo Começou fazendo crítica Hoje em dia Ele não faz mais O padre Rodrigo Maria Também Porque ele tem os meios De fazer os padres Calar a boca A gente não Se o cara chegar aqui Que nem o cara Chegou o padre O bispo Que escomungou Todo mundo Quando descobriram Que estavam roubando O negócio Da 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 Páscoa Os donativos Que a gente botou A boca no trombone Falei Caguei onde é Meu irmão Defec Perambulam Solenemente Entendeu Então O que que acontece Se não é o leigo Acabou Quem é que foi Lá na Polônia E decretou Que Jesus Cristo É rei da Polônia Foi os padres Ou foi o leigo E na Ucrânia Quem foi Foi o leigo É o leigo Que botou Tá botando de novo Salvando a igreja Quem era São Francisco de Assis Na história da igreja Ele era um leigo E Deus fala Para São Francisco de Assis Aguenta Como é que é O sonho Que o Papa teve Que estava arruindo E fala Francisco Reconstruir a igreja E o Papa Tem esse sonho De Francisco Segurando os pilares Da igreja Ele é um leigo Depois era pedido Para ele de diácono Mas São Francisco Na verdade Sempre foi um leigo Então se não é O vatico No segundo Tá O pessoal Fala do capeta Eu primeiro Não acredito Que tem um conselho Que seja Instruído pelo capeta Ele pode ter muito erro Mas eu creio Como católico É fundamental Na minha fé Que é o A pior coisa Que pode acontecer No mundo Que é a morte De Jesus Cristo Não tem como O homem cagar mais Que matou Deus O homem foi lá E matou Deus Ofendeu a Deus O amor Morreu Né Como falaria O Raul Seixas O amor Morreu Foi crucificado Não tem como E o próprio São Francisco Que assim Falava O amor Não foi armado Não tem como O ser humano Fazer um pior calhado Do que aquilo O que que acontece Daquilo É salvação Pra gente Né Então O que que acontece O O Carlinho Tá chamando a gente Pro universo católico Daqui a pouco Carlinho Se tu quiser entrar Entra aí Meu filho Entra aí Que a gente Tá Tá retado Aqui Entendeu E aí É Entendeu Então acho que é isso Isso é que é o legal Isso é que a minha fé católica Me faz Não importa a cagada Que esteja Vai dar certo Os negócios No final Ponto final Então Cláudio É interessante É interessante Que muitos É Pessoas hoje Que estão na igreja Tradicionalistas Que pertencem Assim Que não são sede Vacantistas Mas que estão na igreja E que nasceram É o celular Hoje a gente Vamos fazer uma reunião E isso foi uma certa Concessão do Vaticano Segundo Então se hoje Vamos supor Entre aspas O leigo Ele tem uma certa voz Ele tem uma certa Importância É uma coisa Uma realidade Pós-Vaticano Segundo É uma coisa Que o próprio Michael Davis Que é tradicionalista Ele diz muito bem isso É O O problema é o seguinte O problema é que As pessoas vejam O brasileiro vê Essas Essas missas Que tem Abuso litúrgico Aqui no Brasil O brasileiro Vê por exemplo Uma missa Desse padre Pinto Aqui Aí Tem isso O que eles pensam Não É culpa do Conselho Vaticano Segundo O Conselho Vaticano Segundo Permitiu isso Sim Agora me mostra Em qual documento Do Conselho Vaticano Segundo Permitiu isso Exatamente Ninguém sabe Me mostra Em que ponto Do missal Romano Está permitindo isso Isso aqui Não é permitido Esses abusos Que a gente vê Nas missas Aqui no Brasil Não são permitidos Não existem O problema é esse Que a pessoa Vê um abuso Litúrgico Vê um padre Cantando música Gospel Vê Os fiéis Batendo palma Vê um padre Dançando no meio Da missa Eles acham Que aquilo lá É permitido Pelo Conselho Vaticano Segundo É permitido Pelo missal Romano Não é Sim O Roque E assim Antes O Fabrício Irmão Entrou aí Antes dele Fazer o comentário Dele Só colocar Minha última Colocação Você fez uma Coisa certa O pessoal coloca Tudo a culpa No Vaticano Segundo Vaticano Segundo Se você ler Aquele livro Do Dematei Que é a história Do Conselho Vaticano Nunca Contada Ele diz Ou seja Ele é um Escritor italiano Ou seja Ele não está centrado No Brasil Está lá na rota De rodapé dele Onde que começou Uma certa Revolução litúrgica Foi no Brasil Na década de 30 Vaticano Segundo É 60 Começou na década De 30 Tinha Bispos Arcebispos Padres brasileiros Com certa influência Derrubando Altares Mores Mores da igreja Amarretada Isso estava acontecendo No Brasil E como você disse De fato Vaticano Segundo Tá Vamos lá Ele deu uma certa Deu uma certa Uma prerrogativa De certas modificações É uma coisa Que não é Causa Causa direta Do Vaticano Segundo É uma coisa Que já estava acontecendo Aí é uma coisa Uma crítica Que eu faço É o seguinte Quando Evangelizar No Mato Grosso Porque o Mato Grosso É evangelizado Pelo Salesianos Os índios Bororós Os caras chegaram A usaram Três ferramentas Que é E crescer Pro jogo Sacramentos Evangelização E educação Se nós Tradicionalistas Ficarmos Apenas Missa Sacramentomunhão E não E não Usarmos São Tomás São Tomás São Tomás de Aquino Em casa Ser um templário De internet E não Nossa paróquia Evangelizar Aquelas crianças Aqueles jovens Aqueles coisas Do tipo Então é essa Minha visão Aí eu passo Eu passo a palavra Que eu lembrei Que eu lembrei Que é o seguinte Eu não lembro Se você provavelmente Deve lembrar disso No início Do século XX Veio Não sei se Veio Um representante De Roma Aqui no Brasil Relataram Para O Vaticano Que havia Um problema No Brasil Que era um problema De Esse secretismo Esse misticismo A crença Católica brasileira Já tinha uma crise Desde o final Do século XIX Início do século XX Entendeu? Eu não sei se Vocês falaram isso Aí Então 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 Desde Desde então Por isso que você falou Que explodiu Em 1930 Os leigos Aqui Não eram tão Não eram tão Vou dizer para você Não tinha Um catolicismo Tradicional Um aporte Um aporte religioso Como tinha na Europa Naquela época Agora você falou Uma coisa O pessoal critica Tanto O Conselho Vaticano II E o pessoal fala Você falou De evangelização Eu costumo pegar O exemplo De José de Chieta Evangelizando os índios Porque não basta Só você ensinar Como você falou Você tem que viver Ali eu vejo Um exemplo Claro e bonito De inculturação Mas não Inculturação De mudar O lado litúrgico Mas de ensinar Na língua dos nativos O que é o evangelho E mostrando o evangelho Numa prática Entendeu? A gente vive Muito na rede social Essa conversinha De essa lenga-lenga Do pessoal ficar reclamando Reclama daqui Reclama de lá E eu vejo muito isso Em algumas atitudes Até do Papa Falam do Papa Francisco Entendeu? E quando você vai estudar Estudar a fundo O que ocorreu Nos documentos Que dá um trabalho Do cão Você estudar isso tudo Você percebe Que as pessoas Não estudaram nada Não viram nada São palpiteiros De rede social Entendeu? Não tem uma responsabilidade Eu acho Não, continua Continua Não, não Só para finalizar Essa parte aqui Que é o seguinte Eu vejo que Essa questão Das pessoas Não arcarem Com as consequências Tornaram as pessoas Ainda mais preguiçosas Ainda mais Displicentes Naquilo que ela julga Ser certo Né? Sim É interessante Que Se você pega As instruções Que vieram Pós Vaticano II Porque assim Nós temos que entender Que o Vaticano II Lançou os documentos conciliares Mas depois o Papa Foi dando instruções Tem várias instruções Tradicionalistas Por exemplo A comunhão A comunhão Na mão A comunhão Na mão Tem mais Encíclicas Condenando A estação Encíclicas Desculpa Tem mais instruções Condenando a estação Do que Autorizando A igreja Nunca autorizou O que aconteceu Foi exatamente Uma forma da igreja Que sempre teve Este tato Lendo sobre a reforma protestante Nós notamos De que alguns Historiadores Dizem Que o que faltou Na reforma protestante Foi certo O tato da igreja O que é o tato da igreja É aquele negócio De fazer vista grossa O Martinho Lutero Estava lá Era um frei Colocava ele Para fazer Tradução Ele ficava quieto Ele ficava lá Só que a igreja faltou tato Chegava e dava uma ordem Chegava e dava uma autoridade Não deixava o cara falar O cara foi Rebelando Rebelando Nessa situação Se você volta Para o século XIV A igreja tinha esse tato Na Germânia Do norte A comunhão Em duas espécies A igreja permitia Mas permitia De que jeito Fazendo vista grossa A igreja não permitia Mas fazia vista grossa Por quê? Porque se ela permitisse Ia ter uma convulsão social Já estava naquele Nascente nacionalista O que iria acabar sendo pior Aqui que nós entramos Na questão do Vaticano II A igreja Lançou várias instruções Proibindo a comunhão Nas mãos Mas já tinha Uma desobediência generalizada Já tinha tudo isso aí Então assim Nós temos que também olhar De que a igreja Não se faz apenas Por com os filhos Como o Robson disse O Claudio disse O Claudio que é o homem visível Não está lá Mas ele falou É uma questão de coisas Muito mais complexas Do que o simples olhar De um tradicionalista Não consegue ver O cara só conhece A realidade da paróquia Da cidade dele Entendeu? Mas isso A última colocação Até estou me estendendo aqui Que eu gosto de dar espaço É bom dar espaço Para todo mundo Mas só colocar uma coisa Eu estava lendo O mapa das religiões De 2009 Que foi o último Você sabe para qual O lugar onde o catolicismo Brasileiro Ele perdeu espaço Para o protestantismo O lugar Que ele mais perdeu Foi para os grandes bolsões De favelas Da região sudeste E eu te falo Teologia da libertação Atua na onde? Atua nesses lugares Obviamente Que nós não gostamos Da teologia da libertação Mas a teologia da libertação Através das comunidades Eclesiais Elas têm um grande potencial De agir nesses lugares Onde o catolicismo Estava perdendo E aí? É para jogar a teologia O problema da igreja É a teologia da libertação Em si? É tudo a teologia da libertação Nós estamos perdendo lugar Na própria Nesse próprio Mapão das religiões Sabe qual é a porcentagem? O Brasil está com 74% De católicos Católicos de IBGE Mas lá Eles têm o significado Eles conseguem traçar Qual a porcentagem De 74% De católicos Quais são os católicos Mesmos Ou seja Que dizem Que oram todos os dias Que vão ao sacramento Que participam da missa Coisa desse tipo São apenas 11% 11% De católicos No Brasil Quando nós falamos Que o Brasil é um país católico Mentira Né? O Con que fala isso Para usar a igreja Como forma de Ah o Brasil é um país O Olavo fala muito isso Ah o Brasil é É cristão É 90% cristão O Brasil não é 90% cristão É uma coisa que nós Às vezes caímos nesse discurso Mas não é 11% do Brasil é católico Aí se não me engano A seita protestante que tem Mas é a simbria de Deus Está com 3% Então nós temos que trabalhar Com esses números Entendeu? Aí eu passo a palavra aí É o próximo a falar Robson Vai Robson Eu estava falando Se Se o sacerdote Seguisse o missal romano Já estava ótimo Não ia ter abuso litúrgico nenhum No missal romano Não conta Dança Não conta Fantasia Lá não está falando nada Sobre bater palma Sobre dar recado Para a comunidade Passar recado No meio da missa Mas você comissão romano Pronto Já está de bom tamanho Está ótimo Agora o que eu não admito O que eu não admito Novamente eu vou dar Um dos bois aqui É igual uma vez Eu vi no canal Aquele Bruno Padua O cara falando Se for para você ir Em missa nova É melhor você ficar em casa Eu não vou admitir Uma coisa dessa Missa nova Missa nova É o rabo dele Missa é tudo igual Missa é tudo igual Não tem esse negócio De missa nova Missa é missa O padre Eu vou na missa daqui O padre que consagrou A OSHA É um padre válido Pronto Está valendo Entendeu? Agora o cara Passar um recado Falar Para você ir na missa nova Compensar você ficar em casa Você assistir uma missa nova Pela TV E você participar É a mesma coisa Eu não vou admitir Não vou admitir E você acha mesmo Que se de repente O Papa Francisco Falar Não Agora vai voltar A missa tridentina É obrigatório Vai voltar Você acha que Algum padre da tele Vai obedecer? Os caras são desobedientes Os caras são estomante Você acha que o Frei Boffin Você acha que o Frei Boffin Vai falar Nossa O Papa Francisco Ordenou Eu vou obedecer Sim senhor Vai o cacete Eles vão estar Como o Claudio diz Eles vão estar Deficando E perambulando Não vão estar nem aí Não vai mudar nada Exatamente Não vai mudar nada Exatamente E outra coisa Tem que O Conselho Vaticano II Não liberou A missa em vernáculo A missa toda O Conselho Vaticano Não liberou O vernáculo Para aquelas partes Que os fiéis Precisam entender Na leitura da palavra Numa homilia O resto da missa Deveria ser em latim Porque independente Da língua Você está entendendo Se amanhã Eu fui para os Estados Unidos Para a Inglaterra E eu vi uma missa Lá em inglês Eu vou entender Tudo que o padre Está falando Porque o padre Vai estar falando A mesma coisa Que o meu padre Falava todo domingo E todo dia Eu vou entender O que ele está falando Exceção da homilia E da leitura da palavra O resto eu vou entender tudo Então não é Desculpa esse negócio De latim O povo não entende latim A missa pode ser feita Em latim Que o povo vai entender Do mesmo jeito E quem não entende Está errado É um mal católico O católico Que não sabe as palavras Que o padre está dizendo Lá na missa É um mal católico É a obrigação Nossa entender Dependendo da língua É a mesma palavra sempre Ele não inventa A palavra nenhuma Entendeu? Então a culpa A culpa é do concílio Não A culpa é um dos maus padres E outra coisa É basta o povo Conhecer A missa Tridentina A missa Feita em latim Basta o povo Conhecer Que eles nunca mais Vão querer Assistir outra missa É que o povo Não conhece Aqui na minha Cidade Que é uma cidade Grande Tem quase 500 mil habitantes Aqui Só tem um lugar Que é lá No Arautos do Evangelho Que celebra Uma missa Uma vez por semana Tridentina Se fosse celebrada Em meia dúzia De paróquia Aqui na minha cidade As outras paróquias Iam esvaziar tudo O povo Não ia querer Outra coisa Quem viu Uma missa Tridentina Pela primeira vez Não quer Outra coisa Não quer Você come Filé mignon Você não vai querer Voltar mais Pro colchão duro Só queria deixar Vou fazer um levantamento Rápido aqui Eu não sei Se isso foi discutido O que a gente vê hoje A gente vê hoje Uma realidade O que está acontecendo Os novos Pelo menos Eu estou dizendo A meia de acesso A meia de acesso Tem missa Tridentina Aqui Do mosteiro Que não está Em comunhão Com o bicho Porque teve uma ordenação Ilícita lá dentro Teve um Que está quase No cisma Mas deixa que é Os caras Tem uns franceses Que ferem pra caramba Deixa eu falar aqui A ideia é o seguinte Pessoal A gente está vendo Com o advento Da rede social O grande problema Que o Robson falou É o seguinte O problema Começa na família Os pais hoje Não tem uma religião Formada Se você é um bom católico Tem que ensinar o filho E torcer pra ter Uma semente Que brote uma árvore E perpetue nisso Porque eu não vejo Eu não vejo Problemas resolvendo De cima pra baixo Mas de baixo pra cima Os leigos Nesse sentido Os que se conscientizam Criam famílias Religiosas Nesse mundo É ainda difícil Mas eu queria perguntar O seguinte Pra todo mundo A gente está vendo Uma realidade Entre os seminaristas Eles estão voltando Não no âmbito Como o pessoal Como vocês estão comentando E nem naquele âmbito Tradicionalista Mas tentar fazer Uma coisa Que seja Que seja acessível E o mais O mais certo possível Então você vê Os jovens Entrando no seminário Se formando Seja por uma curiosidade De adolescência Na apologética Seja por Estão vendo Essas porcarias Que por exemplo De alguma mudança A partir daí Queria deixar Essa pergunta aqui Posso responder primeiro? Fabrício É o seguinte Se você pega A RCC A RCC É o queridinho Dos ataques Dos sede vacantistas Dos sede créditos Coisa desse tipo É a mesma coisa A teologia da libertação A RCC Ela tem uma pastoralidade A igreja no Brasil Nunca teve Pô, é uma coisa evidente A RCC Se é pra ir Rábado de manhã Visitar de casa em casa Que nem testemunhas De Jeová Os caras vão Se é pra ir visitar Uma menina lá Que tá passando depressão Eles vão Aí você chega Pra esses sede créditos O que o cara tá fazendo? O cara tá seguindo Estridentina pelo YouTube Em casa Sozinho E aí, como que fica? Aí eu vou falar Eu tô embolsando os erros Da RCC Não Mas é uma coisa Que dá pra ser consertada E entre aquele negócio Nós temos Eu acho que assim A primeira coisa De pastoralidade no Brasil A se tratar é o seguinte Nós Não vivemos Numa sociedade católica Ponto Acabou Nós não vivemos Imagine São Bonifácio Na Germânia É a mesma coisa De nós Nós estamos Entrando na Germânia Do começo Da Idade Média Que nem São Bonifácio Era um pagão Nós estamos Na cidade paganizada Até Ó Eu tô com um escapulário aqui De Nossa Senhora De Nossa Senhora do Monte Carmelo Nossa Senhora do Carmo Eu encontrei hoje De uma menina Que é coroinha Que é 10 anos De idade Coroinha Da igreja Ela olhou isso aqui Ela falou assim Que coisa ridícula é essa Ela falou isso Veja Dentro da igreja Falando Essa coisa E aí Como que fica? Nós vamos Nós vamos educar Uma criança dessa Falando sobre entes Falando sobre A teologia Atomista De fato não Nós temos que usar Uma coisa que esteja Adequada É o tocar Como o Vaticano Segundo ser promulgado Era essa Esse estereótipo A igreja precisa Tocar o mundo moderno Esse ditado Se interpretado Ter uma certa Boa vontade De interpretá-lo É isso Nós temos que tocar A sociedade moderna De uma forma Que torne fácil A igreja evangelizá-la Não é tocar A modernidade E deixar a igreja Ser modificada Pela sociedade moderna Mas é nesse sentido Que eu acredito Que como você disse Tem grandes potenciais Pessoal Eu Denis Denis Eu vou ter que dar Eu vou ter que sair Agora Eu queria colocar Só Algumas coisas A respeito Do que o Fabrício Colocou também E o Matheus Está colocando aí Agora Essa questão Da Da necessidade Pastoral Ela é Evidente Por exemplo Aqui eu Junto com A comunidade Que eu faço Parte Como eu falei No início Matheus Não estava E Fabrício A comunidade Que eu faço Uma comunidade De aliança Sal e luz A gente tem Um trabalho De Como eu Tinha colocado De anunciar Doutrina Agora Agora Não anunciar Doutrina Simplesmente Para que as pessoas Sejam Intelectuais Sobre Doutrina Católica Mas que sejam Pessoas que Coloquem na sua Vida Prática Então o que é que acontece A gente está com um trabalho Chamado Grão de Trigo É um trabalho Que eu não sei se vocês já ouviram falar Do antigo Rica Rito de iniciação Para adultos Então assim A gente está com um trabalho Parecido com o Rica Só que é o grão de trigo Fizemos uma turma agora Começamos em março Com 22 pessoas Pessoas adultas Que estão participando De vários movimentos E também pastorais Dentro da igreja Mas que a gente vê Que com relação Ao conhecimento De fato Da igreja Existe Uma Imensidão De leguice Ou seja Senhoras que Que conhecem Praticamente Quase nada Da missa No sentido de Saber de fato Partes da missa E o que cada uma Traz para nós De maneira direta Como A liturgia da palavra Como a liturgia eucarística A gente sabe que tem essa divisão Quando eu digo divisão Tem uma parte Que é a parte litúrgica No sentido da palavra E uma parte litúrgica No sentido sacramental Mesmo Da liturgia eucarística Então assim A gente vai vendo Que Como o Mateus Estava colocando Essa questão Pastoral De criar Uma mentalidade Católica Nas pessoas É de extrema importância Por quê? Porque hoje a gente vê isso Você pega aí um Entre aspas Um ex-católico Alguém que saiu da igreja E às vezes eu entro aí Em alguns debates Com algumas pessoas Que saíram da igreja E agora dizem Que são convertidos E quando eu Pergunto Você era católico? Aí Não Sim Eu sou Eu era Sim Eu era católico Aí você vai e pergunta Sobre os sacramentos Por exemplo Quantos são Quais são as suas divisões O que cada um traz De graça Na nossa alma As pessoas não Essas pessoas Que se diziam católicas Não sabem nada Sobre o sacramento Você pergunta Os mandamentos Não conhece nada Sobre os mandamentos Você pergunta Sobre As partes da missa No sentido Que eu estava colocando As duas grandes partes E também as partes menores Quando a gente vai dividindo Como Ato penitencial A liturgia da palavra O glória A oração da coleta Que é aquela oração ali Logo após o glória Assim Você vai vendo Que as pessoas Não conhecem nada Da estrutura da missa Ah, mas eu era católico Não, não era católico Então esses 11% Na minha concepção Esses 11% Que Mateus colocou aí É quem são de fato Os católicos E é a partir desses Que a igreja precisa Buscar um trabalho Pastoral Para trazer A cristandade Novamente Para o povo Porque infelizmente A gente vê que é Exatamente isso Não tem Não tem conhecimento Eu vou ter que sair Tá certo Pessoal Aí Mas eu agradeço muito A oportunidade De estar aqui com vocês Acompanho o trabalho De vocês aí Robson Como eu disse Eu lamento muito O que fizeram aí Com o Robson A respeito do canal Acompanhava bastante Mas É isso aí Vamos continuar Vamos fazer com que as pessoas Conheçam de fato A igreja Como de fato Ela é E não Como esse espantalho Que se pintou Da igreja Principalmente No meio protestante Que é o desejo maior De destruir mesmo A igreja E tomarem o espaço Todo Mas isso não vai acontecer Porque Um dos meus últimos vídeos Falando sobre a questão Do Papa Francisco Que as pessoas Atacam o Papa De todas as maneiras E atacam também Os católicos Assim como No caso Acredito Como a gente Aqui Tradicionais E saem acusando Todo mundo Então eu coloquei No finalzinho do vídeo A seguinte Duas frases importantes A primeira É que Jesus disse Eis que eu estarei Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos E a outra É que ele disse Que as portas Do inferno Tentariam contra a igreja Mas não iriam prevalecer Ou eu acredito Ou eu creio Nessas palavras De Jesus E sei Que ele Está conosco E cuida da igreja Porque a igreja É a sua esposa A igreja É o seu corpo místico Então eu acredito Que ou nós Acreditamos nisso Ou Vamos desistir Tudo Então eu prefiro Acreditar Que Jesus Está conosco E Até o final Dos séculos E ninguém Vai ganhar Nada A igreja Sempre Vai ser Vitoriosa Porque a vitória Da igreja Já foi conquistada Lá na cruz Um abraço Para vocês Antes de você Antes de você sair Só escuta Essa Eu vi no vídeo Do Olavo Hoje Ele falou uma coisa Muito bem Ele falou assim Meu filho Você acha Porque o cara Perguntou para ele Se o sacramento Era válido Por causa Que o padre Era TL Que o padre Era idiota Coisa desse tipo Não sabia nada A doutrina Olá Falou uma coisa Muito bem Meu filho Você acha que Cristo Iria fazer uma promessa Baseada Na boa vontade Dos homens Você acha que Jesus Cristo Iria fazer Tudo que vocês Perdoarem Serão perdoados Quando você levantar o pão Falar isso É meu corpo Se tornarão meu corpo Você acha que ele estaria fazendo Essa promessa Baseado No comportamento Do homem No que o homem faz Quem comentou Foi o próprio homem Que matou Cristo Ele fez uma coisa É seguir o rito Então se a pessoa Hoje está lá O Papa Francisco Falando de globalismo Que não sei o que De maçonaria Coisa não sei o que Meu filho Atença as palavras Do Cristo Como você disse aí As portas do inferno Não prevalecerão Enquanto tiver padre Tem a igreja Tem o sacramento Tem Cristo É interessante Mateus Para encerrar aqui Com relação a minha parte O interessante É a gente olhar Por exemplo A figura de Pedro Pedro O diálogo de Jesus Com Pedro Foi sempre deixando Bem claro Que Pedro Estava ali no primado Que Pedro era Cabeça do colégio apostólico Lá E a gente vê Que Jesus Quando ele Chama Pedro E quando ele diz A Pedro Olha teu nome é Simão E agora Se chamarás Cefas Se chamarás Pedro Rocha E naquele momento Que Jesus chama Pedro ali ainda estava Podemos dizer assim Puramente carnal Na carne Não compreendia nada Do que estava acontecendo Aí Satanás Diz assim Diz a Pede pra Jesus Não sei se vocês lembram Lá em Lucas Satanás Satanás pede pra Jesus Peneirar Sirandar Os apóstolos Como se Siranda Trigo Aí Jesus Diz para Pedro Simão Simão Satanás Pediu pra fazer isso Com vocês Mas eu orei por ti Para que a tua fé Não se desfalecesse Quando te converteres Confirma os teus irmãos Aí depois Jesus vai Pedro Proclama a fé Em Jesus Como Senhor e Salvador Como Messias Filho do Deus vivo Aí Jesus diz Tu és Pedro Sobre esta pedra Ficaria minha igreja Entrega as chaves A Pedro E daí a gente pode ver No decorrer da história Da igreja primitiva Pedro sempre à frente Discussando como o primeiro Depois do Pentecostes Quando aconteceu Aquele Aquele debate Os novos convertidos Precisam ser circuncidados Precisam observar A lei de Moisés O que é que Pedro faz Pedro vai Toma a palavra Como o príncipe Da igreja Como aquele Primado da igreja Tomando mesmo O primado pra ser Que foi dado por Jesus Só que as pessoas Olham Para Pedro Na infabilidade papal Infalibilidade papal E começam a pensar Que é aquele Pedro Que chegou diante de Jesus E disse Senhor a gente não vai deixar O Senhor morrer A gente não vai deixar Isso acontecer E Jesus olha pra ele E diz Porque tu não pensa Como Deus Mas como os homens Então as vezes as pessoas Pensam que quando A igreja Está fundamentada Na pedra Rocha Pedro É aquele Pedro Que deu brecha Pra Satanás No meio dele Querido O plano da salvação Tá entendendo? Então assim Ou a gente acredita Que o Espírito Santo Está na igreja E é a alma da igreja Ou nós Chutamos o balde E vamos viver a vida Como o apóstolo Paulo disse Se nós não acreditamos Que Jesus Cristo Ressuscitou E nos ressuscitará Então nós somos Os homens mais dignos De toda a miséria Aí ele diz Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos Então seria mais ou menos Um abraço A live vai ficar gravada Ou não? Vocês vão deixar aí? Não sei Vai? Pronto Então depois eu dou uma olhada Para algumas coisas Que eu não peguei no início Tá certo? E o que vocês ficarem Tratando aí Daí pra frente Depois eu dou uma olhada De novo Agradeço a vocês Bastante a oportunidade Mas é porque realmente Eu vou ter que me recolher Fabrício Não te conhecia Tá certo? Um prazer Tu tem algum canal aí No canal No YouTube? É, eu tenho um canal Que tá começando agora Mas eu tô fazendo sempre Participação aqui Com o Cláudio aqui Fazendo os vídeos aqui Convite dele aqui Convite do Robson Do Cris também De vez em quando tá aí Mas o meu canal Tá difícil, cara Porque é muito atarefado A minha situação Eu gosto de ser bem responsável Vou te procurar E vou te dar Vou entrar lá Pra te dar essa força também Como a gente vai dando Um ao outro Beleza? Valeu E aos demais aí Claudio, Robson E Matheus Foi um prazer imenso Estar aqui com vocês hoje Fica na paz aí vocês Beleza? É só apertar aqui No live Aqui no xizinho Isso aí, né? Isso Isso Xizinho embaixo Vermelho Pronto, beleza Fica na paz vocês aí Boa noite Falou, valeu Eu só queria Só queria completar Uma coisa rapidinha aqui O Matheus falou Uma coisa O nosso amigo Falou aí É Denny, né? Eu queria completar Uma coisa seguinte Quando ele citou O jovem Eu tava lendo Um livro Muito tempo Um livro Um trecho Um livro Num padre Que eu esqueci agora Mas o livro É lá do início do século Meado do século Vinte Início do século Vinte Trinta Quarenta E tinha uma coisa Que eu lembro Que ele falava Assim O jovem Não tem que ser dinâmico Meu filho Então Você tem que aplicar A parte prática Para o jovem Para poder se sentir útil E atraído Naquilo que você vai ensinar Posteriormente E essa prática Que o Matheus citou muito bem Eu acho que falta muito hoje O que eu vejo Em alguns grupos É exatamente Eles tentam estudar Uma coisa Para tentar ver Onde executa aquilo Na prática Sendo que já tá tudo Já feito na prática Para você fazer Entendeu Eu não vejo Eu não vejo Estão querendo reinventar Uma roda E acabam se perdendo Porque às vezes Não tem um arcabouço Intelectual Ou uma interpretação Uma leitura Que possa entender Exatamente aquilo Que foi proposto Anos atrás O cara não entende Uma bula de remédio Não entende nada O cara vai entender Não entende Vários gêneros literários O cara não consegue ler Uma poesia Entendeu O cara vai entender O cara vai entender Um ensinamento Com a mentalidade Dos anos 40 Onde ele pega A parte Dos padres antigos Não digo da Patrícia Estou falando Esses padres Da década de 20 Década de 30 Você vê Como eles escrevem Eles escrevem Exatamente A personalidade Da pessoa Eles ensinam Com uma prática Que você vê A dinâmica Como você abordar Um jovem E como é tão atual Essa necessidade Ou seja Eles conseguem abordar Aquilo que o jovem Tanto procura Aquele livro Como Confessai-vos Oi? Já ouvi um livro Chamado Confessai-vos É um livro Que fala sobre a confissão Mas através Como se fosse diálogos Se você entrega Um atual De teologia moral Para um jovem Ler Uma teologia Da confissão Da graça Imprínseca Do sacramento Das coisas Tipo Isso não vai interessar O jovem Mas agora Você entrega Um confessai-vos É através de diálogos Eu não sei se você Escutou Fabrício Um pregador Chamado Anderson Reis Dele não Mas eu já conheço Esse nome Não estou lembrando Dele não De alguma coisa Dele não Quando você tiver Um tempinho Procure pregação Sobre o inferno Ele falou assim Que ele conta Que foi pregar No norte Todo mundo lá Não conhecia nada Ele chegou Mas assim As pregações dele Você vê Que ele trata Sobre santos Sagrada escritura E mete o porrete Fala lá de criança Ah Rafinha Abasso Desses dias Diz que o inferno É um monte De freira Desculpa Um monte de prostituta E que vai ter Muita cerveja no inferno Ele falou Vai lá jovem Caia desse papo Do Rafinha Abasso É isso que o diabo É Assim Você escuta Realmente Você sente medo É destinado A um povo mais jovem Mas você Você sente Realmente Dá vontade De você se concentrar Cinco dias depois Aliás Cinco minutos depois De tão forte Incisiva Que a pregação dele Então assim Às vezes Falta pro jovem Um pouco mais De conhecimento De você saber lidar Assuntos teológicos De uma forma prática E a doutrina Simples Lembrei do cara Lembrei dele É um que Fala alto pra caramba Passa É um que Fala alto Sanderson Reis Já ouviu Ele fala Ele fala Bem Pesado O negócio Mas é bom É a realidade Entendendo A gente tá vivendo Tipo uma matrix intelectual O pessoal tá preso Numa mentalidade E como é que você Tira dessa matrix É você voltar ele Pra realidade Amigo Isso é o fato Só que você não pode chegar Eu tô falando Você não Anderson Reis Não Que ele tenha Toda uma abordagem Dele Você falou Eu Por exemplo Pegar uma pessoa E falar assim Falar disso Você é muito grosso Já viu falar isso Quando você fala Ela te faz uma pergunta E você fala Não quero não Deixa de ser grosso Tem todos os milíndres Agora As pessoas tem que voltar Pra realidade E uma das coisas Que eu percebo Que você citou Da RCC Uma das coisas boas Que eu vi na RCC É a prática Do negócio E você sabe O que eu costumo dizer Eles usam o evangelho Eles não Você vê que ele pega O novo testamento E quando você lê O novo testamento Você pega a bíblia E você vê O novo testamento Principalmente as palavras Onde Jesus agia Que é o mais importante Ali É praticamente isso Você vê A prática do evangelho E o pessoal não percebe Essa prática Hoje em dia Você está entendendo? Ele falou Meu filho Para de se preocupar Com isso Isso, aquilo Resolve esse problema Vamos botar nesse sentido aqui Você não está aqui Para ficar discutindo O que vai fazer Ou não vai fazer Tem que resolver São como Aquelas reuniões Aquelas reuniões da RCC Que tem muito Na minha diocese Os retiros Se tem uma coisa Que os jovens Estão precisando hoje São retiros Retiros por quê? Porque por exemplo Retiros lá Eles não podem levar Celular E são obrigados A ficar quietos Exatamente aí Lá eles vão ter A pregação Vai ter o louvor deles Que é o que É muito que clama Que o louvor É muito sentimentalista Mas é o seguinte Tente olhar Pelos olhos Dos grandes santos Dos santos Olhavam pelo pecador Se fossem os santos Santo Antônio de Lisboa Naquelas pregações dele Se ele fosse olhar Só pelo lado ruim Dos pecadores Que estavam escutando Santo Antônio de Lisboa Não fazeria Nenhuma exportação Nós temos que olhar Pelo lado bom Deixando bem claro Eu não estou a favor De certas coisas da RCC Não estou falando Que está legal Mas assim Pô A RCC consegue Tirar o jovem Do celular Nenhum tradicionalista Consegue O tradicionalista Vai chegar A primeira coisa Que foi esse tradicionalista Ele vai falar o seguinte Não Leia um artigo De Santo Tomás de Aquino Questões disputadas Sobre a alma A primeira coisa Que você vai recomendar Para o cara É um PDF Onde que o jovem vai ler? Celular Entendeu? Aí você não consegue trazer Então assim Tem que olhar para esse lado Entendi Fala aí Robson Tá rindo aí O seu gato O discípulo de Miau Eu abri a porta Para ele sair A questão da RCC Igual o Padre Paulo falou O que importa é que A RCC traz o povo Para dentro O que eu já vi De gente Se converter Por causa da RCC E depois que veio Para dentro da igreja Se transformar Em tradicionalista Não está no gibi Já vi muitos Eles vêm É um chamariz Eles vêm Querer ficar cantando Batendo palma Depois que eles vêm A tradição da igreja E tudo mais Sai da RCC Aí entra aquele negócio Que Cristo mesmo falava Você chegou Pregou Os apóstolos chegaram Nunca quis escutar Sacode A poeira Do seu sapato Mas os tradicionalistas Não tem poeira No sapato Porque eles nem tentaram Você entendeu Eu não estou Eu falo assim Quando eu falo Estou tradicionalista Não estou falando Longe de mim Criticar a tradição Da igreja Eu falo que a missa Se fosse aliada A pastoralidade Da RCC Pois esse tipo Seria muito válida Mas estou falando Às vezes A gente percebe isso No total É uma religião Passiva Uma religião Que espera Um pagão Uma sociedade Em que está aqui Celular Prendeu As pessoas Tanto adultos Quanto jovens Eu que comentei A pergunta Sobre masturbação Porque masturbação Eu estava lendo Um livro Muito interessante Sobre os efeitos O próprio Iago Martins Que eu acho Que é que todo mundo Obeia Principalmente agora Sobre a caridade Ele fez um livro Um vídeo muito bom A respeito De como a masturbação Tem efeito Como drogas No pensamento Entendeu? Então as pessoas Estão presas Por um smartphone Como que a igreja Agindo através De doutrinas Doutrinas não De pastoralidade Do século XVII Vai conseguir Pegar essas pessoas São outros métodos Tanto é que você mesmo disse Padre Paulo Ricardo Só foi chegar Um padre Tradicionalista E entre aspas Carismático No sentido De ter uma atração Maior De saber Falar Os ensinamentos Da igreja De uma forma Entre aspas De novo Moderna Porque nós temos que tomar cuidado Com o que nós falamos Conseguiu Está conseguindo trazer Os vídeos do Paulo Ricardo Ele lança hoje Amanhã está com 30 mil 40 mil visualizações E se o pessoal Pode falar Fabrício Pode falar aí Não, não O lance do Paulo Ricardo É muito engraçado Porque ele Nas gravações Ele é muito sério Sim Mas quando você vai conversar Vai conversar com ele Em off O cara é muito engraçado Ele faz piada Ele brinca Lógico Ele é muito tranquilo De falar Caraca Eu não sabia O padre Eu não sabia Que você era assim não Mas também Nos making off dele Está louco Ele rima Ele é muito tranquilo É que as pessoas Se as pessoas estudassem A história da igreja Ia ver que Muita coisa que estressa O pessoal hoje Não deveria estressar Por que a igreja católica Conseguiu Evangelizar o ocidente Os bárbaros Por que? A gente deve isso a quem? A gente deve isso aos arianos Quando os bárbaros invadiram Aqui a Europa O ocidente 90% deles Já tinham sido evangelizados Pelos arianos Já Não digo evangelizado Mas tinham tido contato Com o cristianismo Através dos arianos Porque quando os arianos Paulo fala aí Convém que haja hereges Oi? Paulo fala Convém que haja hereges Ou seja Quando os arianos foram expulsos Quando os arianos foram expulsos Do império romano Eles fugiram lá Pro 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 norte Da Europa Evangelizaram todos os bárbaros A única A única Tribo bárbara Que não tinha Entrado em contato Com os arianos Foi justamente os francos Que foi Que teve o primeiro rei Que se converteu Ao catolicismo Os outros As outras tribos Todas eram Arianas Entendeu? Então graças aos arianos Eles facilitaram A vida dos católicos A mesma coisa É a RCC O que importa É que traz o povo pra dentro Depois que trouxer pra dentro Cada um faz a sua parte O que importa é trazer Agora Você estava falando Sobre pastoralidade E tal Eu já sou radical Nesse termo aí Eu sou contra Estado laico Já começa daí Sim, eu também Radicalmente Eu sou a favor Do Estado católico Ou uma monarquia Ou Aos modos Que é lá Na Polônia Hoje Eu acho que o catolicismo Devia ser Matéria De escola Devia ser ensinada Na escola Devia ter propaganda Católica na TV O governo Deveria promover A igreja católica Mas Já que isso aí É uma utopia Eu sigo aquela parábola Lá dos talentos Eu acho que cada um Todo mundo que está no chat Aqui Nós três Cada um tem seu talento E cada um tem que usar Se você tem o talento De fazer Vídeo pro YouTube Evangelizando Faça Eu tenho vergonha De aparecer no YouTube Você tem o dom De escrever Escreva Cria um blog Eu não sei fazer YouTube Vídeo Eu não sei escrever Vai dar catequese Na sua paróquia Eu não sei dar catequese Evangelize quem está perto De você Evangelize Até compartilhando O vídeo do padre Paulo Ricardo Com os grupos Exatamente E em último caso Em última instância Se você é um inútil Pelo menos tem que salvar Sua alma Pelo menos Se a sua alma Já está de bom tamanho Já está de bom tamanho Entendeu? É assim que eu penso O que não dá É pra cruzar os braços E ficar metendo pau Nos outros Só metendo pau Eu vou dar um testemunho Aqui pra vocês Dessa pastoralidade E dessa O que aconteceu Sábado agora Foi o cerramento Da semana da família Na verdade É domingo O cerramento é domingo O que aconteceu Minha esposa e eu A gente cuida Dessa parte De relacionamento De casais Negócio de elogia Do corpo Pra jovem Pra criança Pra tudo E cuida do metro Bires E também do movimento Contra o aborto Que a gente participa Junto com o pessoal Lá em Brasília Em geral O que acontece A gente ficou Pra falar Dez minutos A gente fala Do método Bires Porque o nosso bispo Trouxe o método natural E é muito O pessoal tem Um preconceito Muito grande Só que o grande lance É o seguinte Como é que eu vou chegar Pra uma pessoa Que tá na igreja Que usou Vou dar um exemplo Aqui prático Usou contraceptivo A vida toda Nada contra O cara tem o direito De usar dele Desobediência O problema é dele Não tô aqui pra julgar Mas como é que eu vou Convencê-la Com a moral católica Não Vou ter que usar A abordagem científica Primeiro Porque o cara Não tá convertido Então ele vai tomar O choque De realidade Que realmente O que a gente fala É dados científicos É aprovado E tem revista científica Que a gente estuda direto E depois disso Vai voltar pra igreja E olha só Que interessante As pessoas Que fazem o método Do Billings Com a gente Com a gente Com a gente não Em geral Eles são testemunho Você vê que Não é à toa Que foi abençoado Para os quatro últimos papas E dois deles Santos Dois deles são santos São João Paulo II E Paulo VI Mas o grande O grande interesse Disso tudo É que Como é que O comportamento Do método natural Faz eles Adequarem Dentro da moral De uma forma prática E instintiva É automático Entendeu? A visão do marido Com a mulher Já muda automaticamente Eu falei Caramba Como é que pode Eu testemunho isso Como instrutor E eu fiquei O dia todo lá Pra falar dez minutos E no final das contas Um casal Chegou pra gente E falou Isso, isso, isso Gostaríamos De voltar Porque eu sou da igreja E eu gostaríamos De fazer o método E tal Falei, caraca Valeu a pena Só por um casal Então é um trabalho Muito difícil As pessoas também Têm que entender Que você não pode Ficar dependendo dos outros Você tem que fazer Se você pode fazer Você faz, cara O que você pode fazer Como o Rob está falando aí Você não tem que ficar Esperando pelo Lógico Esperar pelo padre Esperar pela igreja Você tem que ter Hierarquia assim Mas é preciso entender Que a pastoralidade E a missão Você como lei Você precisa também Fazer a sua parte Você precisa chamar A atenção dessas pessoas De uma forma que O mundo Usar as ferramentas Do mundo Mas não para Mundializá-las Mas para atraí-las Para dentro da igreja Eu gostaria muito Que o Estado fosse católico Cláudio quer falar Uma coisa aí, Cláudio? Tá, muda aí, Cláudio Não tô ouvindo, não Tá mudo, Cláudio Tá mudo Tá mudo Eu vou ter que sair, hein, gente Então Olha só Deixa eu falar aqui rapidinho Só um instante É que eu tô com problema Minha técnica Eu vou ter que sair aqui Então eu vou ter que sair Tá bom? Você desculpa aí Depois eu até explico pra vocês Com calma Tá bom? Um abraço Obrigado, hein Foi um prazer, Matheus Deixa eu só comentar um caso Um caso não Só uma matéria do assunto O Fabrício Já já